Olá, veja como foi a atuação do sistema CNA-SENAR para os produtores de alimentos. O presidente da CNA, João Martins, recebeu o presidente da Fundação Mundial do Cacau, Cris Vincent, para debater iniciativas que vão desenvolver o setor e aumentar a produção sustentável do cacau brasileiro. Em Petrolina, Pernambuco, o sistema CNA-SENAR promoveu uma série de ações no semiárido show, realizado na Embrapa. E a CNA entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a resolução do Conselho Nacional de Justiça que regulamentou a criação das comissões nacional e regionais para mediar conflitos fundiários. A Confederação e a Faculdade CNA lançaram a segunda edição da capacitação online em seguros rurais para produtores, peritos e corretores. As inscrições já estão abertas. Já o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural lançou o aplicativo EAD-SENAR, com cursos à distância voltados para diversas atividades do agro. A CNA participou de uma reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária com o relator do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, senador Ifraim Filho. A Confederação e a FAMBRAS promovem a quarta edição do curso online Brasil e o Mundo Islâmico, parceria comercial com expectativa de crescimento. As inscrições também já estão abertas. E a CNA divulgou o Boletim Mercado de Trabalho do Agronegócio Brasileiro, uma publicação inédita feita em parceria com o CPEA. E a Confederação também lançou a edição de vinhos e espumantes do Prêmio CNA Brasil Artesanal. O edital com as informações está no site CNA Brasil. Já o projeto Campo Futuro levantou os custos da produção agropecuária no Espírito Santo, Minas Gerais, Rondônia e São Paulo. Essas e outras informações estão no site CNA Brasil e nas redes sociais do sistema CNA Senar.